O Reserva Fórum de Elevação de Gastronomia e Vinho regressa à Torre Vedras para uma edição repleta de novidades. Pela primeira vez, o evento realiza-se no Instituto da Vinha e do Vinho, com provas de vinho, show cooking, street food, tertúlios, workshops e música. Reserva de 19 a 21 de maio, no IVV.